Música Então, eu até não tinha enviado para o Armindo, Tenente Márcio não, eu tinha enviado Roberto Márcio dos Santos. E o Roberto Márcio dos Santos, que sou eu, tem duas trajetórias, eu sou o professor Roberto Márcio, que é como me conhece, que é o meu primeiro nome, mas na aeronáutica, eu sou militar da aeronáutica, hoje, eu sou o Tenente Márcio, numa trajetória militar, que tem uma sequência, já estou com 31 anos, 31 anos e meio, vou para 31 anos e meio já de carreira militar, comecei como sargento, trabalhei boa parte como sargento, suboficial, e há cinco anos eu estou como oficial e vou a capitão agora no final do ano, e vou, devo ir, talvez encerrar minha carreira, encerrarei minha carreira como capitão. Essa é uma trajetória. Então, vou aproveitar esse gancho do Tenente, o gancho do capitão, e retomar o que foi falado numa das três palestras. Eu vou pegar um pouco daquelas três palestras anteriores, que foram todas bem fantásticas e provocaram a mudança um pouco do meu roteiro. E ao invés de usar o PowerPoint, vou usar o papelzinho mesmo. O que é o sucesso? Qual é a referência que nós vamos ter para o sucesso? Eu posso pensar no sucesso de duas formas. Eu posso pensar no sucesso, aquilo que eu quero ser, e aí eu tive uma experiência muito gostosa também, logo eu cheguei aqui em São José dos Campos, e eu vim para cá para estudar, sabia que aqui tinha toda essa área acadêmica, o CTA, eu já vim estudando. Eu, como professor de Educação Física, eu me graduei em Educação Física, me especializei em metodologia do ensino da Educação Física e fiz um mestrado em Psicologia do Desenvolvimento. E fui professor de pós-graduação em Educação Psicomotora. Então, eu tenho uma trajetória de estudo, gosto de estudar, gostava de estudar, e vou falar por que esse estudar me empurra para a empatia. E depois, nessa formação também como militar, eu vinha também aqui para o São José dos Campos, porque aqui tem o DCTA agora, o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, que abria as portas para uma carreira acadêmica, um outro mestrado, um doutorado. Eu vim buscando isso. E, nesse meio tempo, eu pude conhecer o astronauta Marcos Pontes, terminei tendo com ele alguns encontros por razões profissionais, porque quando eu cheguei aqui também eu atuo na sessão de comunicação social, no relacionamento com a imprensa, no relacionamento também público, com o público interno e externo. E, para essa palestra sobre o caminho para a verdadeira sucesso pessoal, eu vou me emprestar um pouco de algumas palavras do astronauta Marcos Pontes, mas do astronauta, porque ele tem um livro onde o título do livro é É Possível. É Possível. O quê? É possível, qualquer coisa é possível. Ser astronauta? Quando é que ele iria imaginar que ele seria astronauta? Mas na história dele, que é uma história parecida com a minha, que é uma história parecida com a de cada um, lá no meu resumo eu coloquei, que eu sou um brasileiro comum, filho de um pai simples, de uma mãe simples, e que fez uma escolha. Em dado momento da minha vida, eu escolhi ser professor e escolhi que iria entrar para a aeronáutica. O Marcos Pontes também, filho de uma família simples, filho de um pai simples, de uma mãe simples, em Bauru, interior de São Paulo, ia de bicicleta para o aeroporto, queria ser piloto e queria ir para a Lua. Isso ele já dizia que ele falava isso. E ele acreditou que ele poderia fazer isso. O engraçado ainda é que as trajetórias se cruzam. Quando o Marcos Pontes fez o concurso para a aeronáutica, aqui em São Paulo, para ingresso em 79, 80, 77, 78, foi quando eu fiz lá no Sul também. Nós passamos no mesmo concurso, que seria para ser piloto da aeronáutica. Só que eu terminei por razões outras, não sendo selecionado para ingressar, e ele ingressou. Se eu tivesse ingressado na aeronáutica, na turma de pilotos da aeronáutica, eu seria da mesma turma do Marcos Pontes. Talvez eu fosse astronauta também. Mas é uma questão de trajetórias. A minha trajetória foi outra. Eu terminei não passando esse concurso, me dediquei a outra, entrei em uma outra escola, fui ser controlador de tráfego aéreo e professor de educação física. Mas isso é o objetivo final. Eu quero ser astronauta, é possível qualquer um ser astronauta, desde que quando o pequeno tome a decisão de estudar. Era só isso, estudar. O Marcos Pontes é astronauta porque ele estudou. Eu sou controlador de tráfego aéreo porque eu estudei. Eu vou ser capitão porque eu estudei. Eu sou professor porque eu estudei. Se eu não tivesse me dedicado, feito uma escolha e perseguido essa escolha, eu não teria atingido esse sucesso, que seria um sucesso final, ser alguma coisa. Mais à frente eu vou falar sobre um outro tipo de sucesso. Mas antes eu vou me permitir, aí como professor, eu estou circulando, eu fico voando, aterriso, vou um pouco para cá. Eu vou me permitir uma crônica de Rubem Alves. É um pedacinho bem pequenininho. Eu vou conseguir ficar no tempo. Da inutilidade da infância. Se eu penso no sucesso, o que eu vou ser, eu não posso deixar de pensar no sucesso se eu não pensar o que eu vou fazer com as crianças. Porque todo mundo que foi bem sucedido passou pela fase da criança. E o título dessa crônica é Da inutilidade da infância. O pai, orgulhoso e sólido, olha para o filho saudável e imagina o futuro. O que você vai ser quando crescer? Pergunta inevitável, necessária, previdente, que ninguém questiona. Ah, quando eu crescer, acho que vou ser médico. A profissão não importa muito, desde que ela pertença ao rol dos rótulos respeitáveis que um pai gostaria de ver colados ao lado do nome do seu filho. E ao seu, obviamente, engenheiro, diplomata, advogado, cientista, astronauta, capitão. Imagina um outro pai diferente, que não pode fazer perguntas sobre o futuro. Pai, para quem o filho não é uma entidade que vai ser quando crescer, mas que simplesmente é, por enquanto. É que ele sofre de leucemia. Casualmente eu tinha essa crônica. E por isso mesmo, não vai ser nem médico, nem mecânico, nem ascensorista. E quando eu falo de leucemia, eu falo de qualquer situação de uma pessoa portadora de qualquer deficiência, que vai limitá-la em algumas coisas do ser quando crescer. O que é que seu pai diz? Pensa que o pai, esquecido de todos os futuros possíveis e gloriosos, e dolorosamente consciente da presença física corporal da criança e aproxima dela, com toda a tenura ele diz, se tudo correr bem, iremos ao Jardim Zoológico no próximo domingo. O sucesso para essa criança tem uma outra conotação. O que é o sucesso para ela, para essa criança? Ele vai ser um sucesso diferente. E aí sim, a empatia, muito além de eu me colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro sente, para tentar entender a reação do outro, vai muito mais além do que eu entender esse conceito. É pensamento em ação. Meu pensamento fala assim, eu não devo roubar nada aqui do... Só a metade do nome. Andrés. Eu não posso roubar nada. Eu vou dizer. Eu não vou, eu não posso roubar nada do Andrés. Meu pensamento moral diz isso. Meu pensamento é esse. Eu digo para vocês, olha, eu nunca vou poder roubar nada do Andrés. Pensamento moral. Aí todo mundo vê o café. Ah, ele foi tomar café, eu já peguei qualquer coisa dele aqui. A minha ação moral é outra. Então, pensamento em ação é empatia. É muito bonito a gente falar que tem que ser empático, se colocar no lugar do outro, entender a reação do outro, respeitar o outro. É muito fácil falar isso. E é muito fácil de fazer isso quando está tudo bem. É muito fácil também quando está tudo bem. Agora, quando alguma coisa dá errado, quando a gente fica nervoso, quando a outra pessoa provoca a gente, aí sim eu me colocar no lugar do outro, entender o sentimento do outro, entender a reação do outro, e ainda assim usar o coração para tentar ainda não entrar na contenda e trazer nessa relação o amor, amar o próximo, é fácil amar o próximo, quando a gente não tem nenhum problema com ele. Agora, amar os amigos e os inimigos, são todos próximos, é algo bastante diferente. Então, a empatia, quando eu falo como o caminho para o verdadeiro sucesso pessoal, é porque ela nos ajuda bastante. Isso são opiniões minhas, eu não estou tentando aqui trazer muitas coisas, não. Eu estou tentando falar da prática, daquilo que eu não estou inventando, mas tentei praticar. Eu tentei trazer de tudo o que eu estudei, porque não ia adiantar nada. Eu fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado, estudar. Eu tenho um currículo grande, um monte de seminário, um monte de congresso, um monte de discussão. De nada iria adiantar isso tudo se eu não trouxesse para o trabalho com as crianças. Se eu não trouxesse para o meu pátio, que nem tinha espaço para educação física. se eu não aplicasse, se eu não saísse do pensamento de acreditar e praticar. E aí eu trouxe isso. E nessa forma de mostrar como é que isso acontece, eu trazia os exemplos. Acabou o tempo? Tenho mais algum tempo? Eu trazia alguns exemplos bastante rápidos. Então, como professor, eu poderia trabalhar com os bebês, e com os bebês eu tenho que pensar na relação dos bebês com os pais dele, o que os pais imaginam nessa relação com os bebês. Eu poderia pensar que uma criança, quando aprende a nadar, num exemplo que o pai disse, falou assim, eu mudei a vida da família porque eu ensinei os dois filhos a nadar, a esposa a nadar, e o pai disse que aquilo mudou a relação do final de semana com todos dentro da piscina, se eu não me coloco no lugar dele. Sobre a questão de controlador de tráfego aéreo, como é que fica a empatia? Eu estava conversando agora ali com o Cássio também, que eu, como controlador de tráfego aéreo, se eu não me colocar na minha posição de controlador, controlando um avião, para botar aquele avião no chão, como acontece às vezes em algumas situações específicas, se eu não pensar na possibilidade daquele avião cair, se eu trabalhar mal, dá consequência para os familiares que a gente vai dentro daquele avião, se eu não me colocar no lugar das famílias daquele avião, eu não vou ser um controlador preocupado com a segurança operacional daquele voo. Eu não vou dar atenção para isso. Na comunicação social, na relação com as pessoas, quando eu atendo por e-mail, quando eu atendo por telefone, quando eu atendo pessoalmente, se eu não me preocupar em dar uma resposta rápida com a imprensa, por exemplo, a relação da imprensa é rápida, é ligar, pedir, responder, um, dois minutos depois é excelente, cinco minutos, dez minutos, eu não vou dizer que eu não estou conseguindo ser empático. Então, a prática da empatia me coloca nessa situação de colecionar sucessos, que era o que eu estava falando. Por que colecionador de sucesso? Porque, na verdade, se eu tenho esse objetivo do sucesso como a meta a alcançar, eu tenho que pensar que cada dia que eu estiver trabalhando, eu tenho que me preocupar em ser bem-sucedido cada dia. Quando no meu resumo disso, que eu me considero um profissional bem-sucedido, não é porque eu ganho muito dinheiro, não, nem porque eu atingi o ápice da minha profissão, eu ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho umas metas ainda a atingir, fazendo essa trajetória, mas eu me considero um profissional bem-sucedido, porque eu sei que, anonimamente, aqueles bebês, aquelas crianças, aquelas crianças autistas que eu trabalhei, que não vão se lembrar de mim, eu fui muito bem-sucedido na maioria das vezes. Claro que nem sempre a gente consegue, mas se a gente se preocupa em ter sucesso cada dia, se em algum dia a gente não tiver alguns sucessos, eu tenho a oportunidade de fazer de novo no dia seguinte, de tentar novamente. Então, eu colecionei muitos sucessos na minha vida. Essa coleção de sucessos diários, numa trajetória que eu tenho de 31 anos, ou um pouco menos como professor, mas em anos que a gente vai ter de experiência, me faz ser alguém bem-sucedido, se eu conseguir colecionar vários pequenos sucessos. Não tem mais tempo. Na verdade, eu acredito naquilo que eu faço, e quando eu trago a empatia, é porque foi ela a responsável por eu poder chegar e conseguir atingir todas as pessoas, desde os bebês até os adultos, porque eu passei com deficiência ou não. Era isso. Obrigado. Obrigado.